Quando penso que na vida chegará o entarde Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, querido filho, querida filha Um dia depois do Arraiá do Seu Vigar e estamos juntos neste sábado Quero saudar a todos, todos que prestigiaram, tudo está lá no YouTube Quero saudar você neste sábado em plena novena de São Bento Sexto dia, São Bento Livrai-nos do mal, São Bento Intercedei por nós Saúdo a você que sempre acompanha todos os dias Você que só acompanha no sábado a partir da Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em Todo Lugar em Rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais, aplicativos YouTube Padre Manzotti O mundo inteiro Ser livre, quero ser livre Um dia depois do Arraia do Silvigário Hoje, sexto dia São Bento Em pleno sábado Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor, nós te agradecemos pela semana que tivemos Pelas graças recebidas Nós te louvamos, Senhor, por este mês que está começando Segundo dia Mês de julho Mês De nossa madrinha Nossa Senhora do Carmo Nós te louvamos, Senhor, por tudo isso E a tua palavra Nos fala Que os discípulos de João perguntaram Nós e os fariseus Praticamos jejum Mas os teus discípulos não Então disseste, Senhor Por acaso Os amigos do noivo Podem estar de luto Enquanto o noivo está com eles Dias virão Em que o noivo será tirado do meio deles E eles então jejuarão Ninguém Põe remendo De pano novo Em roupa velha Porque o remendo repuxa A roupa e o rasgão fica maior Não se põe vinho novo Em odres velhos Pois eles se arrebentam Vinho novo se põe Em odres Novos E os dois se conservam Amado Deus e Senhor O vinho novo É a graça de Deus em nós E portanto, Senhor Para que esse espírito habite em nós Precisamos ser pessoas renovadas Homens e mulheres Novos Pessoas Transformadas Senhor Também Precisamos ser Como que roupas novas E não cheio de remendos É isso que nós te pedimos, Senhor Age em nós, Senhor Deus Age em nós, Senhor Deus Amado Deus e Senhor Amado Deus e Senhor Nós queremos neste momento Exatamente pedir Transforma-nos Renova-nos Senhor Vivemos esse tempo da espera Da Tua graça plena Da Tua bênção abundante Então Faça-nos Pessoas novas Faça-nos Pessoas Transformadas Faça-nos Pessoas Dispostas A buscar O Teu reino Incha-nos, Senhor Com Teu espírito Mas que esse espírito Encontre Nossa natureza Transformada Pai Em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Dai-nos a graça Dai-nos a bênção Na minha vida Agora A vitória Passa pela cruz Que eu tenha certeza Disso, Jesus E que eu viva Esta dimensão Da graça Essa espera Essa expectativa Mas de forma Orante Atuante No mundo Na igreja Na família Deus Sempre mostra O caminho a seguir Senhor Jesus Amado Deus Nós te pedimos Amanhã Dia de São Tomé Sim, amanhã Dia de muitos santos São Pedro e São Paulo Que foram Uma festa Transposta Para a melhor Celebração Do povo de Deus Então amanhã Se você for A igreja Espero que vá Porque um católico É imprescindível A missa dominical Ouvirá a liturgia De São Pedro e São Paulo Os pilares da igreja Eles se transformaram Em pessoas novas Pela graça de Deus Colunas da igreja Cada um Do seu jeito Proclamando o evangelho Paulo Pelo carisma Pelo espírito Pedro Pela sua forma De viver Os dois Celebrados No mesmo dia Porque Os dois Foram ao martírio Por Jesus Deram a vida Por Jesus Pedro na cruz De ponta cabeça Paulo Pela espada Que lhe Decepou a cabeça Pai Em nome de Jesus Amanhã também De São Tomé Aquele que foi Confirmado na fé Pela Aparição De Jesus Que disse Eis as minhas Santas chagas Eis as minhas Santas chagas Você precisa Tomé Toque Põe tua mão No meu lado aberto Mas não seja Incrédulo Mas fiel Portanto Meus irmãos Hoje temos Muito a rezar Confirme a minha fé Senhor Como São Tomé Confirme a minha fé Como São Pedro Confirme a minha fé Como São Paulo Faça-me uma pessoa Nova Restaurada Transformada Sim Senhor É o que te pedimos Senhor Pelas tuas Santas chagas Dolorosas E gloriosas Filhos e filhas Nós só começamos O programa E há muita motivação Para este programa Eu vou para o intervalo Eu volto Compartilha de vida Leitura orante Estamos em primeiro reis Testemunhos Que nos edificam E claro Falando de São Tomé De São Pedro São Paulo Tudo o que celebramos Neste final de semana Eu volto já Volte comigo Chame um amigo Uma amiga Voltamos já Filhos queridos Povo amado De Deus Se a palavra Hoje é confirmar A fé Sermos pessoas Novas Como São Tomé Que celebramos amanhã São Pedro e São Paulo Escutemos esse testemunho De quem sentiu A graça de Deus Agindo Escute Gostaria de testemunhar Uma grande graça Alcançada Por meio da adoração Das quintas eucarísticas Eu e minha esposa Tínhamos marcado Nosso casamento Para o dia 11 de junho De 2022 Estava tudo certo Para que minha avó Me levasse ao altar Mas há menos de um mês Da cerimônia Minha avó adoeceu Foi diagnosticada Com obstrução parcial No intestino Que precisava de cirurgia Urgente Estávamos dispostos A adiantar a cerimônia religiosa Minha avó sentia muita dor Mas ela não aceitava E a autorização da cirurgia Não estava saindo Pelo plano de saúde Eu sempre participava Sozinho no meu quarto Da adoração A Nosso Senhor Jesus Cristo E colocava minha avó Nas intenções Nas últimas duas semanas Por intercessão De Nossa Senhora de Guadalupe São Padre Pio Ela parou de sentido E pôde me levar ao altar Como tanto sonhava Nosso Senhor Jesus Mais uma vez Atendeu ao clamor De sua mãe Para que não faltasse Vim na festa dos noivos E hoje minha avó Está bem E pronta para cirurgia Que será a próxima semana Se Deus quiser Viemos de Manaus Hoje Dia 16 Para agradecer Por essa E muitas outras graças Que temos alcançado Por Nosso Senhor Jesus Da Santa Chagas Muito obrigado Pelo seu ministério Padre Manzotti Que Deus lhe abençoe imensamente Graça alcançada Graça testemunhada Toca o sino Para cristão Olha aí Um filho de Deus Uma história bonita A avó O sonho de que ela O levasse no altar Estava doente E ele começou Nas quintas eucarísticas E de fato Deus preparou O caminho Que ela ficou boa O levou Ao sacramento Ao matrimônio E agora vai fazer A cirurgia E pelo que eu entendi Ele esteve No santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Para agradecer Veio de Manaus Por falar em Quinta eucarística Primeiro Meu abraço Filho de Deus De Manaus Fala em Quinta eucarística As imagens Que você vê É de quinta-feira Que aconteceu A quinta eucarística Onde nós pedimos Jesus eucarístico Mostrai-nos O poder Da tua cura Onde você viu Que nós benzemos Pedir Intercedemos E tinham as roupas Dos enfermos Que foram abençoadas Está no Youtube Padre Manzotti E esta foi A segunda E quinta que vem Teremos a terceira Tudo no Youtube Padre Manzotti Por falar em Youtube Padre Manzotti Já está no Youtube O Arraiá do Seu Vigário De onde? Sacristão Coloca um trechinho Do Arraiá do Seu Vigário Sacristão Aquela música Sacristão Está chegando Tudo bem Já foi Mas nós não temos Já foi Então põe o que tem aí O Arraiá do Seu Vigário Veja algumas imagens Ali Você está vendo Algumas imagens? Isso De ontem Meu filho Uma maravilha Uma benção Obrigado a todos Que ajudaram Você perdeu ontem? Dá uma espiada Manda o link Youtube Padre Manzotti Para os amigos O Arraiá do Seu Vigário Três Está no Youtube Padre Manzotti E eu vou falar Com uma filha de Deus Filha de Deus Oi Que Deus abençoe Você fala de onde? Eu falo de Mato Grosso Sua benção Padre Uma filha de Deus Do Mato Grosso Pois não Nossa que emoção Estou muito ansiosa Nervosa De estar falando contigo Não precisa ficar nervosa Fica tranquila E O que está acontecendo? Eu tenho dificuldades Para engravidar Meu esposo Eu E a alternativa Para nós Seria Fertilização Tá Só que eu tenho No meu coração Se eu não vou Falhar com Deus Entende padre? Certo É o correto Tá E aí até Eu fiz um pedido Para São Bento Tem uns 20 dias Eu fiquei tão feliz De estar conseguindo Falar contigo hoje De tanto que eu venho Tentando e hoje Estar conseguindo falar contigo O que você pediu A São Bento? A gestação E aí consegui falar contigo E tu iniciou A novena de São Bento Entendi Eu acho que é Deus Falando comigo É Na verdade filha Você está me perguntando Algo Eu queria um aconselhamento Sim Algo que no seu coração Você já sabe Você já tem a resposta Não tem? Eu acredito que sim Eu sei que é uma Resposta difícil Mas aqui É O divisor de águas Entre Sermos cristãos católicos Temente a Deus Seguindo o que a igreja ensina Ou seguirmos Um outro caminho Você vai falar mais Mas padre A igreja é muito clara Filha Porque pela fertilização in vitro E isso a biomedicina diz É muito claro Você pode procurar Artigos Vou te dar até Artigos pra você ver Pra você procurar Com Dom Robert Ricardo Robert Que é o da Pastoral Familiar Ele fez esta área Bioética E ele tem vários vídeos Inclusive sobre isso Mas Eu já digo Confia nesse Deus Deus que vai te dar A graça Você está ouvindo Ele vai te dar A graça Amém padre Fique neste caminho Que você não vai se decepcionar Amém É isso que eu tenho No meu coração Ao mesmo tempo Fica aquele medo Tipo assim Será que eu vou ser mãe? Será que Deus vai me abençoar? Aquelas perguntas diárias Sabe? É muito difícil É um sofrimento Uma tristeza diária Assim Mas você sabe O que é o certo E aí é uma Fazer o uso Da sua liberdade No que é certo Mas eu agora Gostaria que você Colocasse a sua mão No ventre Sim Nós estamos no mês De Nossa Senhora do Carmo Você sabe que é minha madrinha E a intercessora Da obra evangelizar É preciso E eu quero rezar Eu passo Toda vez que eu rezo Terço Eu sempre coloco Nossa Senhora do Carmo E tipo Eu sempre lembro De ti falando Então Então Reza comigo Só essa oração Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora do Carmo De alguma forma De alguma forma Querem que eu faça Querem que eu faça Uma fertilização in vitro Uma fertilização in vitro Mas eu sei Mas eu sei Que a graça virá de ti, mãe Que a graça virá de ti, mãe Nossa Senhora Nossa Senhora A invoco Sob o título De Nossa Senhora do Carmo A invoco Sob o título De Nossa Senhora do Carmo E tenho certeza E tenho certeza Que não invoco em vão Que não invoco em vão Dá-me a graça Da gravidez Dá-me a graça Da gravidez E será um sinal Para mim E será um sinal Para mim E de Para toda Minha família E para toda Minha família Do caminho A seguir Do caminho A seguir Amém Senhor Deus De misericórdia Nossa Senhora Nunca se ouviu dizer Que alguém Tendo recorrido A vós Tenha ficado Desamparado Então, mãe Manifeste esta graça Para esta filha De Deus E que toda A família E que todos nós Sejamos edificados No caminho Do bem No caminho Do teu filho Jesus Cristo Valha-nos, mãe Neste sinal Amém Só não esqueça Filha De depois contar As maravilhas De Deus Que Deus abençoe Eu queria que colocasse A minha família Em oração Só que você pediu Anonimato A partir do momento Que você falar o nome Se identifica Deus sabe Não, eu só te alerto Meu grande abraço Filha de Deus De Mato Grosso Filho é assim Filho é assim A gente sabe O caminho Tomar a decisão Não é fácil Mas somos Chamados A tomar O caminho Da porta Estreita Do caminho Estreito O caminho Que é Jesus Filhos Amados Quero lembrar A você Que nós estamos Em plena Campanha De Jesus Das Santas Chagas E você Já fez a sua Colaboração Você recebeu A campanha De Jesus Das Santas Chagas Agora é a virtude Da humildade Quarta etapa Por isso Faça a sua Doação Hoje Você recebeu O boleto Junto com O jornal Que vem Nossa Senhora Do Carmo Na capa Você pode fazer Pelo QR Code O Pix Você pode fazer Numa lotérica Você pode fazer De todas as formas Ajude-nos Eu vou para o intervalo E eu volto Com a leitura Orante De 1º Reis Capítulo 10 Versículo 1 Voltamos já Povo de Deus É 1º Reis Capítulo 10 Versículo 1 A Rainha de Sabá Já ouviu falar disso? Ouviu hoje Mas antes Prestigie Arraiado Seu vigário As imagens Gente Foram minutos Horas Maravilhosas Valorize Veja Indique Dá uma procuradinha Tem coisas muito engraçadas Sem dúvida Meus irmãos Agradeço a todos Que fizeram As suas colaborações Eu não vou falar em valores Porque você sabe Que assim Termina o Arraiá Ainda vai se contabilizando Porque muita gente Vai no boleto Tem que se efetivar Mas se Deus quiser Segunda-feira Já poderei Dar números mais Assertivos Mas muito 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 Toca o sino Sacristão Muito obrigado Por todos Que fizeram suas doações E claro Você que acompanhou Vai lá Youtube Padre Manzotti Imagens fortes Deliciosas Estamos em família Isso que é bom Celebrar São Pedro e São Paulo São João E lembrando que amanhã É dia de São Pedro e São Paulo Sabia né Que a celebração Foi transposta para amanhã Também dia de São Tomé E domingo dia do senhor Filhos queridos Pessoal está me perguntando Que viu em algumas redes sociais E eu ia esperar para anunciar Mas Então é verdade Só para dizer Vamos fazer sim Uma peregrinação Para o México Mãe de Guadalupe Mais informação Você vai conhecer o que É o grande santuário De Nossa Senhora de Guadalupe Tudo o que envolve Você pode Obter informações 41-3221-6021 41-3221-6040 Ou Você prefere Pelo celular Eu também prefiro 41 Anote É o mesmo de sempre 9-8753-3300 Vai ser em março Então Março Guadalupe E o pessoal dizendo Padre é verdade Que tem uma outra peregrinação Ano que vem Então só vou dizer Por causa do Disque-disque Que teve nas redes sociais Sim Farei 20 de maio Farei Terra Santa Pentecostes Só que Egito Epa Mudou sim Terra Santa Geralmente é Terra Santa Roma Essa vez é Terra Santa E Egito E Egito Conte-nos Se a palavra de Deus Está te fazendo bem Sacristão Não importa Tem alguma coisa Solta aí Olá Olá Padre Reginaldo Manzotti Sua benção Meu nome é Rosângela Sou da cidade de Itatiaio Sul Minas Gerais Estou associada E ouço seu programa Experiência de Deus Todos os dias De 10 às 11 da manhã Padre Gostaria de falar Sobre a leitura Orante de reis Que o senhor está fazendo Estou maravilhada Estou gostando Tanto desse texto Que já Não consegui esperar Pelo senhor Que já estou no capítulo 3 Ansiosa Quanto mais leio Me encanto Com a palavra de Deus Aprendi com o senhor A devoção Por Jesus da Santa Chaga Que bom Um abraço padre Deus o abençoe E que o senhor Continue trazendo A palavra de Deus Para nossos lares Todos os dias Um abraço Fica com Deus Legal Rosângela Que bom Que bom Que bom que você falou Da leitura de primeiro reis Eu estava meio desanimado Achando que o povo Não estava gostando não Na verdade gente Eu fui para primeiro reis Para conhecer um pouco Da história Porque às vezes Você vai falar de Davi A pessoa não sabe Quem é Salomão Não sabe quem é E como é importante Você vê que eu tento Estou lendo o Antigo Testamento E sempre faço referência Como aquele fato Aquele acontecimento Aquela história Ecoou Na vida de Jesus Nos dizeres de Jesus Na cultura de Jesus Até nós Meu abraço Rosângela Itatiaiuçu Minas Gerais Alfa FM 87.9 Camila Dom José Carlos Souza Campos De Divinópolis Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Palavra de Deus O Antigo Testamento O Antigo Testamento É referência Para o Novo Testamento A Rainha de Sabá Famosa Poderosa Bonita Rica Vai visitar Salomão A Rainha de Sabá A Rainha de Sabá Ouviu falar Da fama de Salomão E foi até Jerusalém Afim de pôr a prova Com perguntas difíceis É impressionante Porque a chegada Da Rainha de Sabá Tem uns filmes Que mostram Foi algo Espetaculoso Para não dizer Escandaloso Ela era Chegou com tudo Que podia Ela chegou Com um grande Grupo de servidores E também Com camelos Carregados De especiarias Pedras preciosas E uma grande Quantidade de ouro Quando Se encontrou Com Salomão Ela fez Todas as perguntas Que pôde imaginar Ele respondeu A todas Você lembra Que ele tinha O dom Da Sabedoria Por quê? Porque ele pediu A Deus Agora você entendeu Porque ele era sábio Ele pediu a Deus Não pediu riqueza Não pediu a morte Dos inimigos Não pediu ouro Não pediu exército Pediu sabedoria E a Rainha de Sabá Veio Para pôr a prova Não houve Nenhuma Que fosse Difícil demais Para ele responder A Rainha de Sabá Ouviu a sabedoria Ouviu a sabedoria De Salomão E viu o palácio Que ele havia construído Ela viu a comida Que era servida Na mesa dele Viu os apartamentos De seus altos funcionários A organização do pessoal Que trabalhava no palácio Os uniformes Que ele usava Viu os empregados Que o serviam Nas festas E os sacrifícios Que ele oferecia no templo Isso tudo A deixou De boca aberta E muito admirada Então Ela disse ao rei Salomão Tudo aquilo Que eu ouvi no meu país A respeito de você E da sabedoria É de fato Verdade Porém Eu não pude acreditar Até que vi e vi Com os meus próprios olhos Acontece Que não tinham me contado Nem a metade A sua sabedoria E a sua riqueza São muito maiores Do que ouvir dizer Como são felizes As suas esposas Que sorte Tem seus servidores Que estão sempre ao seu lado E tem o privilégio De ouvir os seus sábios Provérbios Agora veja Esta parte É mais importante Que tudo O elogio A Salomão Mas de Salomão Quem é que ela vê Na pessoa de Salomão Versículo Oito Bendito Seja o Senhor Seu Deus Que ficou Tão contente Com você Que te tornou Rei de Israel O amor dele Por Israel É eterno Por isso Ele o tornou Rei de Israel Para que você Possa manter A lei E a justiça Percebe A glória De Salomão Não para em Salomão A riqueza De Salomão Não termina em Salomão Vendo tudo aquilo A rainha de Sabá Reconhece Bendito seja o Deus Que te deu tudo isso Bendito seja o Deus Que te fez Rei Bendito seja o amor Que esse Deus tem Para com seu povo Ela entregou ao rei Os presentes Que havia trazido Mais de quatro mil quilos De ouro Valei-me Deus E uma grande quantidade De especiarias E pedras preciosas Nunca Veio uma grande quantidade Tão grande De especiarias Como a rainha de Sabá Deu a Salomão Os navios Na terra de Ofir Salomão usou a madeira Para fazer corrimão Para o templo Para o palácio E também fez Arpas Liras Para os músicos Foi a primeira vez Que se viu Uma madeira Em Israel E até hoje Nunca mais se viu ali Madeira igual aquela Salomão retribuiu Os presentes E a rainha de Sabá Voltou para a sua terra Portanto Hoje Nós ouvimos Sobre a grande visita Da rainha de Sabá Ao rei Salomão Para quem está acompanhando Esta novela Sabe De onde saiu Salomão Filho bastardo E ele que se torna Um modelo e exemplo De rei O presente Que ele pediu a Deus Mas tudo Repito O que Salomão Se tornou Remeti a Deus Assim também Nós Meus irmãos Não tenhamos Vergonha Ou falsa Humildade Falsa Humildade De querer esconder Os talentos De querer esconder A sabedoria De querer esconder Aquilo que podemos Fazer Isso é falsa Humildade Façamos sim Com todo Empenho Usemos Todos os talentos Usemos Toda a sabedoria Mas para o bem E tudo Que fizermos Seja remetido A Deus Por isso Eu repito Bendito Seja Deus Que te fez Um rei Bendito Seja Deus Que tudo Te deu Bendito Seja Deus Que ama Tanto o povo De Israel Esta é humildade Inclusive Porque estou falando De humildade Porque você recebeu Neste mês O cordão Da humildade O cordão Da oração Da humildade Foi junto Com o jornal Do evangelizador Que está aqui Do meu lado Que tem Na capa Nossa senhora Significando A quarta etapa Da campanha Da campanha De Jesus Das santas Chagas Só para você Lembrar E os santos Sempre falavam Cuide Da falsa Humildade Falsa Humildade É na verdade Uma vanglória A falsa Humildade É um orgulho Disfarçado Não é esconder Os talentos Mas colocá-los A serviço De Deus E do próximo Se o teu sangue Curar Por falar nisso Você já tem O livro O poder da cura Se o teu sangue Curar Filhos amados Adquira Leia Apresentei É verdade Que estamos Nos valendo dele Nas quintas Eucarísticas Mas independente Disso Passe numa Livraria hoje Adquira Leia Se aproprie Da graça Acredite Se tem algo Que Deus quer É nos curar Curar Daquilo Que a nossa Consciência Sabe E daquilo Que ainda Não sabe O poder Da cura De Deus É muito 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 Maior Poder Da cura De Deus É maior Raileide Falei certo Seu nome Falou padre Bom dia padre Bom dia Seja bem vinda Raileide Você fala de onde De Pedra Mole Meu abraço Ao povo sergipano Pedra Mole Raileide Diga lá Minha filha Eu liguei Para dar um testemunho Padre Mas agora Minha filha Porque O ano passado Meu filho Foi diagnosticado Com câncer Aí ele Precisou fazer O transplante Ele passou Trinta dias Internado No sexto dia Da novena Do cordão De São José Meu filho Teve alto Ele já estava Desesperado Eu tinha ligado Para ele Ele estava chorando Eu estava chorando Também em casa Entendi Aí minha filha Mais nova Diz assim Mãe Eu estou ligando Para a senhora Mas vou ligar rápido Porque eu vou dizer A senhora Que eu estou indo Para a casa de menino Que ela chama ele menino Porque ele está Recebendo alta Oh meu Deus Eu me ajoelhei No rádio Chega Estou emocionada Claro Imagina Filha A minha ajoelha No rádio Agradecer a São José É a Jesus Da Santa Chaca Que eu acompanho o senhor Todos os dias Muito bem E ele saiu Teve alta E está bem Teve alta Está bem Mas ele ainda Continua em tratamento Porque depois do transplante É Ele vai passar um ano Tomando medicação Tá Mas a vista O meu filho O meu filho Passa O pior já foi É verdade Então diga Obrigado Jesus Das Santas Chagas Obrigado Jesus Pelas suas Santas Chagas Obrigado São José Obrigado São José Graça testemunhada Graça Graça alcançada Graça testemunhada Porque estou muito nervosa Isso Então eu ajudo Graça recebida Graça recebida Graça testemunhada Graça testemunhada Filha Qual o nome do seu filho Eu quero continuar Rezando por ele José Fonseca Conceição Neto José Fonseca Tá Mais alguém Eu quero também Vida e reza Para todas as minhas Minhas filhas Minhas três filhas Diga o nome Cátia Cristina Da Conceição Fonseca Cássia Cátia Cátia Tá Érica Da Conceição Fonseca Tá Lívia Maria Da Conceição Fonseca Tá bom E José Fonseca A filha que é o pai dele Que sofreu um AVC Tem dez anos já Ah é Mas como é que ele tá Ele tá bem Ele vive em tratamento Mas é igual Ficou igual criança Sabe Ô filho Tem hora que ele agir Igual criança O médico disse que não tinha mais Entendi Mas vamos colocar tudo em oração Na presença de Jesus Por intercessão de Nossa Senhora E São Bento Tá bom Tá bom Meu abraço Raileide Pedra Mola e Sergipe Eu não perguntei Mas Tem muitas rádios lá Minha saudação É Princesa da Serra Aparecido FM Cultura AM Mas o que eu sei É que faz parte Da Arquidiocese De Aracaju Dom José Dom João José Costa Maria de Fátima Que a paz de Jesus Esteja com você Amém Pobre Sua bênção Tenho um bom dia Obrigado Obrigado Você fala de onde? Estou falando aqui De Vila Velha Espírito Santo Vila Velha Espírito Santo Como é que você me acompanha? Ô padre Eu acompanho o senhor Há anos Através da minha mãe Que eu sou de Minas Gerais De Belo Horizonte Minha mãe Minha mãe é ouvinte Assista do senhor Como é o nome da maninha? Maria Barbosa Conhecida como Lilica Lilica Meu abraço Maria Noventa anos Padre Noventa Ô bênção Lúcida Lúcida Que bênção Melhor do que os filhos Tá certo Fala minha querida Pois é padre Eu já fiquei muito brava Com o senhor Diversas vezes Mas eu estou muito feliz E agradecida Mas diga por que O que eu fiz de desaforo Com o senhor Porque eu não conseguia Falar com o senhor Eu falei Só que o senhor Do Nordeste Que tem esse direito Ah tá Ah não Eu ficava brava Mas não deixava Jair meu programa Tá bom Mas hoje é teu dia Diga tudo o que você quer Minha filha Pois eu tenho que dizer Padre É muito forte O que eu tenho que dizer É imenso É uma graça Fora do normal Então conte Já os olhos humanos Eu não tinha esperança mais Diga O que acontece Eu estava com uma causa Na justiça Meu filho E a gente se tornou Grandes inimigos Porque ele achava Que a culpa era minha E eu lutando Buscando, buscando E gastando com o advogado O advogado aproveitando Da gente Nessa situação E eu já estava Adoecendo Se tornando Os dois Intertences Se tornando Demetro controlado Meu filho Chegou Alcoolismo Tudo devido A essa causa Na justiça Eu perdi Meu marido Eu tenho 4 anos E essa causa Eu já tinha 4 anos já Sim Era um inventário Sim O senhor chegou A mandar E-mail Para mim Tá Conclusão Quando foi O anteontem Eu tinha ligado Para lá Para o aconselhamento Eu vinha E o rapaz Que me atendeu Falou comigo Que ia colocar Na quinta eucarística Eu falei Mas eu já estou Participando aqui Eu coloco Falei Aqui tem tudo Tem foto Tem pedido Tem pedido Aqui com gente Nem o que tem escrito Mais De tanto que eu já pedi Tá E falei Mas só que agora Eu não peço mais Ainda Sem mal criada Falei Eu vou mudar De religião Eu vou voltar Para onde eu estava Falei Aí o rapaz Me aconselhou Eu falei Não Mas Deus Também está lá E deu muito conselho Mas conclusão Padre Para onde glória Desse Deus Todo poderoso Primeiro Para ficar falando Com o senhor Tá Para mim É o maior milagre De Deus Tá Aí O que acontece Contra Eu ligo Para o RGI É onde Talvez eu sabia Sobre o inventário A certidão de ônibus Já estava No nome do meu filho Eu já estava Com sarda Quatro anos Tem muito tempo É bastante Aí eu peguei E quando eu liguei Para lá A moça Me trataram muito bem A moça Falou comigo E eu sinto saúde Fui para lá Eu tinha feito um dia Uma amagem Um dente Tinha problema Então E aí O sistema nervoso Me ajudou A balar Aí eu liguei Eu falei Eu vou ligar Para essa moça Antes de eu ir Ao dentista Eu tive que ligar Para lá Quando eu liguei A moça Virou para mim E falou comigo Assim Dona Maria de Fátima Eu já liguei Para a senhora Três vezes Hoje Será Oito da manhã Três vezes Hoje Para falar com a senhora Que o documento Está pronto Eu só vim aqui Buscar Eita Eu não vou tirar Eu preciso ir para o intervalo E volto falando com você Ó Maria de Fátima Fica na linha Pelo amor de Deus Não quero ser bravo comigo Não mulher de Deus Deus o livre Nossa senhora Eu volto já Falando com a Maria de Fátima E com a novena O sexto dia Está vendo como Deus Estava preparando Para ela falar comigo E já testemunhar a graça Deus não estava demorando Ele estava caprichando Maria de Fátima Eu volto já Filhos queridos Daqui a pouquinho Nós vamos para a novena Mas eu estou com a Maria de Fátima Na linha Maria de Fátima Sim, padre E quem sou eu Para cortar você Pelo amor de Deus Para você ficar bravo comigo Mas veja Você percebeu O que aconteceu Você não conseguia Falar comigo Você se aborreceu Só que você fez Uma coisa errada Viu Vou tipo puxar a orelha Falar que vai mudar De religião Por causa disso Mulher, tu toma jeito Eu já tinha até mudado Fiquei 13 anos fora Depois eu Para mudar a falta De Nossa Senhora Eu voltei Mas agora Você vai se aprumar E nunca mais Vai falar isso Combinado Maria de Fátima Quando você pensar nisso Lembra assim Como é que é meu nome Maria de Fátima Não vou virar as costas Para Nossa Senhora Mas filha Que delícia Escutar você Porque ó Demorou para você Falar comigo Mas Deus estava Preparando Demorou Demorou Deus estava Preparando para você Dizer assim Liguei lá E a mulher disse Mas como é que é Eu liguei para você Três vezes hoje Era oito horas da manhã Para dizer o que Maria de Fátima Os documentos já estão aqui Em nome do seu filho É só vir buscar Olha aí Que benção Filha Então diga Obrigado Jesus Obrigado Pela graça Recebida Você quer deixar alguém Em oração Que eu já tenho Que ir para a novena Ô padre Eu quero deixar assim Eu estou com a irmã Lutando contra um câncer Como é o nome dela? Depois de 15 anos O câncer manifestou No mesmo lugar O nome dela Minha querida Então eu quero Nilza Leone Nilza Nilza Leone Reis Ah Só fala Com tratamento E quero pedir Pela minha mãe Maria Barbosa Conhecida como Lilica Que ela vai estar Lá ouvindo o senhor Com certeza Tá bom Dona Lilica Meu abraço lá De 90 anos 90 anos Tá bom querida Um abraço Viu Deus abençoe Maria de Fátima De Vila Velha Espírito Santo Deus não estava demorando Ele estava É caprichando Rádio América FM 91.1 De Vitória Espírito Santo Dom Dario Campos De Vitória Gente Tem aniversário hoje Mas Quero saudar Claro Cultura FM 87.5 Santana Do Pirapama Minas Gerais Bem Querer FM 104.9 Aiquara Bahia TV Evangelizar Canal 51.1 Patos de Minas Minas Gerais Amanhã Aniversário de Dom Armando Da Diocese de Livramento De Nova Serra Bahia Dom Dominique Maridian Yu Da Diocese De Conceição do Araguaia Pará Rádio Difusora Platinense FM 102.3 Santo Antônio da Platina Regional FM 106.9 Presidente Olegário Minas Gerais Sucesso FM 106.3 Iracemápolis São Paulo O Museu FM 87.9 Pio Nono Piauí Filhos queridos Mais um pouquinho Imagens Imagens Do que foi o Arraia Do Seu Vigário Hoje é Sábado Vem Domingo Eu quero que você Vai lá no Youtube Padre Manzotti Olha O Seu Vigário Mandou avisar Que o Arraia Tá no Youtube Padre Manzotti Vai lá meu filho Mande pra um amigo Pra uma amiga Você gostou? Obrigado Mais uma vez Obrigado pela sua doação Obrigado por ter prestigiado Que Deus os abençoe Sempre e constantemente Queridos filhos e filhas Gostaria de lembrar Amado povo de Deus Amanhã Tô pregando sim Nas missas Você que vem ao santuário Estarei com você Às oito Às onze Às dezoito Mas amanhã Na sua igreja São Pedro e São Paulo E Sabe quem? São Tomé Aquele Das Santas Chagas Então Só reza comigo Antes da novena Ó Deus Por intercessão De São Tomé Pelas tuas Santas Chagas Confirmai A minha fé Ó Deus Por intercessão De São Tomé Pelas tuas Santas Chagas Confirmai A minha Fé São Bento Rogai por nós Sexto dia A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Sai de retro Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo O teu veneno A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Sai de retro Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo O teu veneno Ó glorioso São Bento Que sempre se mostrou compassivo com os necessitados Fazei que também nós Recorrendo a vossa poderosa intercessão Obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições Que em nossas famílias Reine a paz e a tranquilidade Que se afastem todas as desgraças Corporais Temporais Espirituais Especialmente O pecado Alcançais São Bento Do Senhor Deus onipotente A graça que necessitamos Qual é a graça que você pede a Deus? A graça que necessitamos Reza filho O que você está precisando? São Bento Dá-nos a graça De ao terminarmos a nossa vida Neste vale de lágrimas Possamos ir louvar a Deus Convosco no paraíso Rogai por nós Ó glorioso patriarca São Bento Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo São Bento Libertai-nos do mal São Bento Libertai-nos da inveja São Bento Libertai-nos do medo São Bento Libertai-nos do pecado Repita comigo Essas últimas jacolatórias São Bento Libertai-nos do mal São Bento Libertai-nos da inveja São Bento Libertai-nos do medo São Bento Libertai-nos do pecado O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai a água A roupa dos enfermos As fotos de família Os remédios Este final de semana Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Filhos e filhas As imagens Do arraiá do seu vigário Que você vai curtir Passar para os seus amigos Para as suas amigas Youtube Padre Manzotti Lembrando Sempre novidades Aproveita e se inscreva Evangelizar é preciso Aproveita e se inscreva Aproveita e se inscreva